Emotion Pets são bichinhos cheios de surpresas. Esse é o Toffee, um lindo cavalinho que adora carinho e gosta muito da sua cenourinha. Ele fica muito feliz quando escovam o pelo dele. Que susto! Ele tá precisando de um abraço apertado. E olha só, esse é o Milk, um coelhinho muito fofo. Ele também adora sua cenourinha. Vamos fazer cócegas nele. Olha como ele fica feliz. Eles são lindos demais e emocionantes. Emotion Pets são da Long Jump.